Opa, meu querido, beleza? Tudo na paz do senhor ou não? Tudo na paz do senhor. Ô, irmão, deixa eu te falar, velho. Eu tô aqui nessa calçada aqui já faz tempinho já. E eu queria ver contigo uma coisa, bicho. Você não tem uma moedinha pra me arrumar pra comer qualquer coisa. Eu falava pra você que eu tô numa pendura, velho. Esse corpo meu aqui tá difícil manter. Acho que tem alguma coisa aqui, ó. Vai aqui, ó. Ó. Vê se dá pra ajudar você já, né? Ô, louco, irmão. Isso aqui, bicho, isso aqui dá pra mim comer um pão e tomar um... Aquele negocinho de refrigerante ainda. Aquele negocinho. Pô, brigadão, velho. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe mesmo. Que Deus vai te abençoar. Você é gente boa. Brigadão, hein? É aqui por perto aqui, ó. Uma padaria. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Isso aqui é uma BM. Ué? Mas é sua? É, eu comprei ela semana passada. Ué? Você tá louco? Você vai tá pegando meu dinheiro por quê? Ô, irmão. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Devolve meu dinheiro então, mano. Vai, devolve dinheiro aí, mano. Eu compro a moto... Ué, você toca a motona aqui e tá me pedindo dinheiro. Você tá maluco? Mas eu comprei a moto desse jeito. Dá meu dinheiro, mano. Dá o dinheiro. Ah, mas eu vou ter prejuízo desse jeito. Dá o dinheiro, mano. Dá o dinheiro logo, velho. Eu tô aqui faz mais de meia hora. Vende a moto então. Vende a moto, você compra comida, rapá. Vai, dá o dinheiro, mano. Não, fica calmo. Não quero saber de calmo, não. Você é louco? Vou ali comer o negócio. Não vai pegar nada, não. Não vai montar na moto. Passa o seu WhatsApp que eu mando uma foto minha comendo lá. Não vai montar na moto, rapá. Não vai montar na moto, rapá. Você é doido? Deixa eu ir lá. Não vai montar na moto. Não vai. Fica calmo, você tá muito bravo. Dá o dinheiro, mano. Tá bom então, então devolve o dinheiro. Dá o dinheiro logo. Você é louco? Então tá. Tá maluco? Ó, tava brincando, filho. Ah, você tá doido. A câmera lá atrás do carro, ó. Ah, você tá doido, mano. É isso aí, mano. É pra ajudar o mendigo. Tá ligado, mano. Porra, não sabia, velho. Foi legal, mano. Ah, é louco, mano. É doido. Como é que o mendigo vai ter um bagulho? Ah, tá vendo a reação do povo aí, né? Mas nada demais, não. Tá tudo em paz. Que bom, mano. Fica na paz. Valeu, irmão. Que Deus te abençoe, hein? Sucesso aí. Tamo junto. Valeu. Falei, Lucas. Foi por pouco. Achei que eu ia apanhar. Galera, se inscreve no canal aí, porque o negócio aqui é pancada. E vamos bater aqui a 100 mil likezinhos, hein? Bom, vamos fazer o seguinte. Você tá aqui, meu amigo. Vamos esperar passar mais gente, tá ligado? Vamos passar mais gente. Fala, irmão. Tudo na paz do senhor, velho? Suave. Suave. Tudo tranquilo por aí. Falar bem a verdade pra você. Eu tô aqui, bicho. Rafa, umas duas horas. Você mora aqui perto? Não, mora aí na Cedão Desa aí. Mora aí na Cedão Desa. Verdade. Falar pra você, eu encontrei essa calçada aqui e ela praticamente virou minha esposa. Porque ela não desgruda mais, bicho. Depois que eu caí nessa das drogas, da fome aí, o negócio tá feio, velho. E eu queria ver contigo se você não tem um dinheirinho pra me ajudar a comer um negócio ali na frente ali. Mas você quer comer um bagulho ou você quer usar drogas? Não, eu quero comer um pão, entendeu? Um pão, um pão. Porque eu tô com uma fome. Não, você vem com a fome. Eu não sei. Eu tô com fome. Eu não sei minha genética gordo desse jeito, mas eu faço fome todo dia. Mas você tá com fome de verdade, então eu dou uma moeda aqui pra uma padaria ali na esquina ali. Você vai ali e come um pão, mano. Eu não quero saber de voltar aqui e vencer aqui com uma pedra, não. Não, jamais. Mudou? Jamais. Ô, louco, cinco pila, velho. Você come um salgado ali, toma uma coca, come um pão. Dá pra comer um x-tudo com isso aqui, não dá não? Dá pra comer uma coxinha, mostra. Dá pra comer um bagulho da hora. Que Deus te abençoe, cara. Não, firme? Massa, mano. Mas não quero saber de passar aqui de novo. Você tá aqui, não. Você é o cara. Deus vai te abençoar, tio. Deus vai te abençoar. Obrigadão mesmo, brigadão mesmo. É ali na frente, padaria. É, você vai reto aqui, vira pra esquerda ali no segundo quarteirão na esquina. Já vai achar ela já, mano. Então tá. Eu vou fazer isso. Demorou, então. Valeu, hein. Valeu. Valeu mesmo. Nossa. Passado, hein. Não, não. Pode ficar tranquilo. Eu vou de moto aqui. Meu funcionário acabou de passar aqui. Que funcionário o quê? Essa moto aqui é sua, mano? O funcionário acabou de passar aqui e deixou ela pra mim voltar embora. Você tá doidão, rapaz. Acabei de te dar cinco cão aqui pra você comer um salgado. Quero ver você ir pra qualquer lugar agora, irmão. Irmão, devolve a chave. Devolve meu dinheiro pro cão, parceiro. Você tá doidão. Você não vai comer nenhum, não. Mas você acha que cinco conto vai fazer a diferença na sua vida, mano? Na sua vai, não vai. Então tô aqui, ó. Seu dinheiro de volta aqui, ó. Tô seu dinheiro de volta aqui, então. Então vai, chega aí. Dá meu dinheiro aí, parceiro. Você tá louco, rapaz? Tô. Chegar aqui, você tá achando que eu sou o quê? Eu tô andando na bosta. Mas dá a chave primeiro. Não, dá aqui meu dinheiro. Não, dá a chave primeiro. Dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro aí. Você me deu o dinheiro primeiro. Então você devolve a chave primeiro e eu te devolvo o dinheiro depois. Dá meu dinheiro. Eu vou jogar sua chave lá na frente. Não, vai riscar toda a chave. Então dá meu dinheiro. Tem que vender essa moto aí, pô. Então vende ela aí, então, irmão. Você tá doidão? Dá aqui meu dinheiro. Vai rasgar o dinheiro. É o único dinheiro que tem, cara. Você tá doido, velho? Devolve a chave, então. Ó. Chave pra cá, dinheiro pra lá. Sai fora, irmão. Não, não. Eu não sei se você não vai me devolver a chave. Ué, mano, ué, 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 ué. Eu vou ter que ligar pra polícia. Ué. Você vai tá roubando a minha moto. Tem que falar que você tá anoiando aqui, roubando os outros aqui, ó. Não, não tô roubando ninguém. Então você tá podendo comprar qualquer coisa aqui. Você tá louco, irmão? Então vamos fazer o seguinte. Ó. Você me dá a chave. Você me dá a chave e eu te devolvo o dinheiro. Aê. Tá com essa chave aí, tio. Você tá doido, mano. Sai fora, rapaz. Mas não precisa ficar bravo, não. Tô gravando. Pegadinha lá, ó. Gravando. Gravando. Aí fia a câmera. Nossa, tá cheio de dinheiro aí, cuzão. Você tá louco, rapaz? Não, relaxa. 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 Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tô na paz. Tô na moralzinha. Então, beleza. Então, beleza. Nossa, esse ficou horário, hein, velho? Caramba, cara. Ficou bravo. Meu Deus do céu. O cara saiu pistola, rapaziada, pistola. Vamos pegar e vamos ficar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos deixar o like no vídeo, hein? Deixa o like. Rapaziada. Vamos lá, tentativa. Boa tarde, moço. Boa tarde. Não tem que ser tão trocadinho pra me arrumar, não? Tô aqui nesse chão aqui. Você mora aqui por perto? Moro. Então, eu parei por aqui pra ver se eu comia ali numa padaria que tem ali na frente. Eu pedi desfiado. Eles não me venderam, sabe? E aí eu peguei e falei, ah, vou ter que pegar e pedir ajuda pra alguém, sabe? Aí eu vi tô passando aí, sei lá, se você tiver alguma moedinha, algum trocadinho pra poder me ajudar de coração mesmo. Nossa, vai me ajudar demais. Vai me ajudar muito. Porque eu falava pra você, eu tô com uma fome. É complicado. Olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. É. Nossa, você vai me arrumar um dinheiro mesmo. Vai me arrumar um dinheiro mesmo. Ó. Moça. 11,25, moça. Dá pra comer até um lanche no MEC. Mas eu só quero comer um negocinho mesmo. Que Deus te abençoe, velho. É difícil achar uma pessoa assim de bom coração que nem você, viu? Ainda mais uma mulher bonita, linda, maravilhosa que nem você. Você podia ter em toda esquina assim, me dando dinheiro. Eu ia ficar feliz todo dia. Obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado, hein? Eu vou indo pra lá. Você já tá indo embora? Já, já. Já tá indo pra casa? Já, já tá. Porque eu ia falar que se você quisesse ir lá comigo comer a coxinha, como tem 11 real, uma coxinha, 2,50, dá pra pagar uma pra você. Não? Eu vou lá indo então, tá? Muito obrigado, viu? Eu vou de moto. Você tá ficando louco? Por quê? Tá pegando minha cara? Não. Calma, moça. Não precisa ficar brava. Calma de pedir dinheiro pra mim se tá indo nessa moto aqui? É, porque na verdade eu tinha que chegar aqui de um jeito, né? Se eu viesse andando a pé, ia doer os pés pra caramba. Tá pegando aí com a minha cara, né? Não tô. É normal, entendeu? Por que você tá aqui pedindo dinheiro? É porque eu sempre fiz isso, a vida inteira, sabe? Eu fui juntando. Ah, a vida que você fez isso tá com uma moto dessa. É, eu já pedi. Queria eu, tá assim. É só você pedir um real pra 60 mil pessoas? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, não tô não. É só pra comer mesmo. Dá pra comer? Eu vou comer. Ah, você tá com fome? Aham. Por que não vende a moto e compre alguma coisa pra comer? Não sei. Porque vai ser muita comida. Vai comer bastante coisa. Vai dar pra comer? Vende a moto. Não, mas eu vou engordar. Pode ficar tranquilo, eu não faço mal pra ninguém, entendeu? Ah, não, mas você tá aí estorquindo todo mundo na rua quando tá com uma moto dessa aqui, né? Estorquindo? Isso é extorsão, pra mim é extorsão. Você tá pedindo dinheiro, tá com uma moto dessa aqui? Ó, eu devolvi o seu dinheiro. Eu tava pra ver mesmo o que você ia me falar, entendeu? Eu peguei e falei, hoje eu vou sair de casa e vou pedir um dinheiro pro povo na rua e vou falar que eu tô com essa moto só pra ver o que vai falar. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você não tem medo de alguém te bater? Ah, então já aconteceu, viu? Já aconteceu. Já aconteceu, mas tipo assim, mas eu tô em paz, tô tranquilo. É, Deus tá comigo, entendeu? Deus me protege. Você mora aqui perto mesmo? Moro perto. Moro, é muito perto ou tá meio longe? Não, umas duas quadras daqui. Umas duas quadras. Você quer uma carona, eu te levo lá, com o seu bom coração, né? Ah, não, mas eu não te conheço direito, então... A gente pode trocar o WhatsApp, de repente. Você vai confiar no mendigo? Eu não te conheço direito, pegar carona com você eu não pego, mas... Você vai confiar no mendigo? Não, mas eu... Beleza, mas eu tenho que ganhar o dinheiro da coxinha. Eu só vou ter que pagar três, cinco coxinhas pra mim. Três? É, dá pra comprar uma coxinha, né? Como que você chama? E você é? Eu, Mike. Mike. Nome bonito seu, hein? Bonito igual você, né? Ah, obrigada. Me passa o seu número, então. Eu te mando o WhatsApp na conversa. Olha o celular dele, gente. O que que tem meu celular? Ai, gente. Se fosse mendigo mesmo, eu não ia acreditar. Sabe por que é um iPhone? Uma moto, um celular bom. Ó, me fala seu número. É nove. Quer que eu anote? Deixa eu anotar aqui. Fala aqui. Nove. Nossa, eu vou falar pra você. Foi melhor do que ganhar esmola. Melhor ganhar o número do que uma esmola. Mas obrigado. Deus te abençoe mesmo. Eu também. Ó, você tá salvo. Tá salvo. Tome cuidado com essas brincadeiras. Tá salvo. Porque graças do mundo que é legal, óbvio. É, hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Te admiro. Se admira? Te admiro. Coragem. Então, dá um abraço aqui, então. Um abraço do menino que eu sei que tô meio fedido. Mas, né? Tá bom sim. Mas isso aí, eu te mando uma mensagem. Então tá bom. Foi um prazer, viu? Tá bom, igual eu. Meu Deus do céu. Rapaz. Você é doido. Você é doido. Não pode ter sido embora. Vai para casa. Vai para casa. Vai para casa. Não pode ter sido embora. Não pode ter sido embora. Não pode ter sido embora.